Celula Celula Propositing Frase Propositing Fraz Proposição Fraz Proposição Fraz Semn Placa Semn Placa Semn Placa Semn Placa Pericol Prigo Pericol Perigo Pericol Perigo Pericol Perigo Ascucit Afiado Ascucit Afiado Ascucit Afiado Ascucit Afiado Gem Geleia Gem Geleia Gem Geleia Gem Geleia Destul de Bastante Destul de Bastante Destul de Bastante Destul de Bastante Manuço Luva Manuço Luva Manuço Luva Manuço Luva Grădina zoologică 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 Slab Fraco Slab Fraco Slab Fraco Slab Fraco Celula Célula Celula Célula Proposície Frase Proposície Frase Semn Placa Semn Placa Perícol 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 Ascucit Afiado Ascucit Afiado Gem Geleia Gem Geleia Destul de Bastante Destul de Bastante Manusho Luva Manusho Luva Gradina Zoológica Jardins Gradina Zoológica Jardins Lógico Slab Fraco Slab Fraco Dori Desajo Dori Desajo Dori Desajo Dori Desajo Bastão 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 Interrupator Interruptor 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 Passo Arremesso Passo Arremesso Passo Arremesso Passo Arremesso Cipá Grito Cipá Grito Cipá Grito Cipá Grito Favor 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 nebun louco nebun louco nebun louco nebun louco borde 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 aparat foto camera aparat foto camera aparat foto camera camera correct krizir correct krizir correct corregir correct corregir dori desejo dori desejo bote bastão bote bastão interrupator interruptor 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 pass arremesso pass arremesso tipa grito 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 favor 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 nebun louco nebun louco port borde borde Borda Aparat foto Câmera Aparat foto Câmera Corregir 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 Match Partida Match Partida Match Partida Match Partida Response Resposta Response Resposta Resposta Response Resposta Atencia Atenção Atencia Atenção Atencia 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 Atenção Esticlo Vidro Esticlo Vidro Esticlo Vidro Esticlo Vidro Energia 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 Energia, 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 energia. Amusante, engraçado, amusante, engraçado, amusante, engraçado. Miros, cheiro, miros. Cheiro, miros. Cheiro, completo, 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 completo. Completo. Accept. Accept. Sensível. Sensato. Sensato. Sensível. Sensato. Sensível. Sensato. Match. Partida. Match. Partida. Response. Resposta. Response. Resposta. Atencia. 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 Esticlo. Vidro. Esticlo. Vidro. Energia. 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 Amusante. Amusante. Engraçado. Amusante. Engraçado. Miros. Cheiro. Miros. Cheiro. Completo. 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 Accept. 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 Sensibil. Sensato. Sensibil. Sensato. Mais. Não mais. Mais. Não mais. Mais. Não mais. Não mais. Concentrar. 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 Concentrado. Serios. Sério. Serios. Sério. Sério. Serios. Sério. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Conexione. Conchão. Conexione. Conchão. Conexione. Conchão. Medicamento. Droga. Medicamento. Droga. Medicamento. Droga. Medicamento. Droga. Posição. 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 Negativo. 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 negativo mascar atalier oficina mais não mais concentrar 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 serios sério sério de acordo aceita conexione conexão conexione conexão medicamento droga medicamento droga posição 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 negativo 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 mascar mascarar mascar mascarar atalier, oficina, atalier, oficina, partener, parcero, partener, parcero, partener, parcero, leagon, balanço, leagon, balanço, leagon, balanço, nastere, nascimento, nastere, nascimento, Nascimento. Lá. Para. 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 Da semenar. Também. Da semenar. Também. Da semenar. Também. Da semenar. Também. Sus. Acima. Sus. Acima. Sus. Acima. Calde. Caloroso. Calde. Caloroso. Caloroso. Calde. Caloroso. Calde. Caloroso. Du. Você. Du. Você. Du. Você. Du. Você. She. I. She. I. She. I. She. I. Carte. Pivro. Carte. Pivro. Carte. Pivro. Carte. Pivro. Partener. Parceiro. Partener. Parceiro. Leagon. Balanço. Leagon. Balanço. Nascimento. 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 Lá. Para. Lá. Para. Da semana. Também. Da semana. Também. Sus. Acima. Sus. Acima. Calde. Caloroso. Calde. Caloroso. Du. Você. Du. Você. She. I. She. I. Carte. Livro. Livro. Carte. Livro. Închide. Perți. Închide. Perți. Inchide. Perți. Închide. Perți. Cadran. A decena Ascultar Osso Pé Apuner Colocar Responder 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 está sentar assim Assim. 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 Enchide. Perde. Enchide. Perde. Cadran. Discar. Cadran. Discar. Adesinar. Desenhar. Adesinar. Desenhar. Ascultar. Osso. Ascultar. Osso. Pe. Em. Pe. Em. Apuner. Culcar. Apuner. Colocar. Responder. 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 Cantar. 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 Está Sentar Está Sentar Assade Assim Assade Assim Em pré-uno Juntos Em pré-uno Juntos Em pré-uno Juntos Em pré-uno Juntos Múnca Trabalhos Múnca Trabalhos Múnca Trabalhos Múnca Trabalhos Herói Função Herói Função Herói Função Rol Função Acción Compartilhar Acción Compartilhar Compartilhar Acción Compartilhar Vino Cupa Vino Cupa Vino Cupa Vino Cupa Característico Característica Característico Característica Característico Característica Característico Característica Por Cabelo Por Cabelo Por Cabelo Por Cabelo Dovado. Prova. Dovado. Prova. Dovado. Prova. Dovado. Prova. Producator. Fabricante. Producator. Fabricante. Producator. Fabricante. Producator. Fabricante Nor Nuvem Nor Nuvem Nor Nuvem Nor Nuvem Empréuno Juntos Empréuno Juntos Munco Trabalhos Munco Trabalhos Rol Função Rol Função Acciune Compartilhar Acciune Compartilhar Vino Cupe Vino Cupe Característico Característica Característico Característica Por Cabelo Por Cabelo Novado Prova Novado Prova Producator Fabricante Producator Fabricante Nor Nuvem Nor Nuvem Bunoi Gunoi Lishu Gunoi 맛 Gunoi Looking Listen Lishu Gunoi Lishu Ghiië Ghiet Ghie Ghiet Ghie Ghiet Ghie Atentat, incercare Tentativa Solbatic Selvagem 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 Inge-neria 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 CATEGÓRIC CATEGÓRIC DEFINITIVAMENTE CATEGÓRIC DEFINITIVAMENTE ASSUFLA GOLPE ASSUFLA GOLPE ASSUFLA GOLPE ASSUFLA Golpe Respirar 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 Ano 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 Genetic 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 lixo gunoi lixo guida guia guida guia atentat, encercare tentativa atentat, encercare tentativa solbatic selvagem solbatic selvagem engenharia 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 categoric definitivamente categoric definitivamente assuflar golpe assuflar golpe a respirar respirar a respirar respirar ano 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 genetic geneticamente genetic geneticamente bruasca 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 BORCAN BORCAN BOLOCARE TRÊNCAR BLOCARE TRÊNCAR BLOCARRE TRÊNCAR BLOCARE TRÊNCAR Songe, sangue, songe, sangue, songe, sangue. Proba e mostra. Proba e mostra. Proba e mostra. Herói. 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 Tijo. Cajado. Tijo. Cajado. Tijo. Cajado. Tijo. Cajado. Passiune. Passatempo. Passiune. Passatempo. Passiune. Passatempo. Durere. Dor. Durere. Dor. Durere. Dor. Durere. Dor. guerra. BROASCÂ TRÂSÂTURÂ TRASÂTURÂ TRASÂ BORCAN POTS BORCAN POTS BLOCARE TRÊNCAR SUNGE 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 PROBO A MOSTRA PROBO A MOSTRA HERO HEROI 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 TIJO CAJADO TIJO CAJADO PASSIUNE PASSATEMPO PASSIUNE PASSATEMPO DURER DUR 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 PICCHOR PE PICCHOR PE PICCHOR PE RULOU RULOU VISTA RULOU RULOU VISTA RULOU VISTA SPERANZO SPERANÇO 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 Esperança Curso Corrida Curso Corrida Curso Corrida Curso Corrida Nietzsche Nei Nietzsche Nei Nietzsche Nei Nietzsche Nei Metro Projeto Projeto Qualidade Materia Importam Materia Importam Materia Importam Materia Importam Massa Refeição Massa Refeição Massa Refeição Massa Refeição Pichor Pé Pichor Pé Rulou Pista Rulou Pista Esperança 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 Curso Corrida 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 Niche Nay Niche Nay Metro 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 Proyect Projeto Proyect Proyecto Proyecto Qualitate Qualidade 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 Matéria Importam Matéria Importam Massa Refeição Massa Refeição Turiste Turista Turiste Turista Turiste Turista Turiste Turista Balão 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 Estado 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 Stado 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 Embalagem Becoz Embalagem Becoz Embalagem Becoz Embalagem Becoz Zumbit Sorriso Zumbit Sorriso Zumbit Sorriso Zumbit Sorriso Avertizar Advertir Avertir Advertir Avertizar Advertir Avertizar Advertir Campanha 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 Timbro Porumbel Pombo Porumbel Pombo Porumbel Pombo Porumbel Pombo Împiedica Evita Împiedica Evita Împiedica Evita Turist Turiste 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 Turista Balon Balão Balão State Estado 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 Ambalage Pecote Ambalage Pecote Zumbit Sorriso Zumbit Sorriso Avertis 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 Pombo Porumbel Pombo Impiedica Evita Impiedica Evita Unir 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 Alegere Eleção Alegere Eleção Alegere Eleção Alegere Eleção Membro 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 Parlamento Abuso 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 Separare Superação Separare Separare Separação Separare Separação Representa Representar Representa Representar 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 Nome Nomear Nome Nomear Nome Nomear Nome Nomear Monstru Stare Bruto Ruz Stare Bruto Ruz Stare Bruto Ruz Stare Bruto Ruz Unir 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 Alegere Eleição Alegere Eleição Membro 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 Parlamento 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 Abuso 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 Separare Superação Separare Separação Representar 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 Númi Númiar Númi Númiar Monstru Moçtru 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 Stare Bruto Ruz Stare Bruto Ruz Explozie Explosia 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 Explosão Explosia Explosão Trund Linha Trund Linha 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 Scope Propósito Scope Propósito Scope Propósito Scope Propósito Gravido Grávida Gravido Grávida Gravido Gravida Gravido Gravida assistência 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 eixeque falha eixeque falha eixeque falha eixeque falha de succes bem-sustido de succes bem-sustido de succes bem-sustido cachorro Olavo Zordesi Alvorecer Zordesi Alvorecer Zordesi Alvorecer Zordesi Alvorecer Explosia 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 Explosão Trunde Linha Trunde Linha Scope Propósito Scope Propósito Grávida 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 Assistenzo Assistência Assistenzo Assistência Echeque Echeque Falha Echeque Falha Desucces Bem-sucedido Desucces Bem-sucedido Alvorecer Cachorro 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 Lengu Olavo Lengu Olavo Zordesi Zúrdase, ao vosso, zúrdase, ao vosso. Latra, latido, latra, latido, latra, latido, latra, latido. Pestaro, caverna, aridica, levantar, aridica, levantar, aridica, levantar. Aridica, levantar. Morto, 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 morto. Morto, morto, morto. Dedica. Zvícaz. Dedica. Zvícaz. Dedica. Dedica. Zvícaz. 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 Mais velho Mais velho Políticos Educavo Políticos Educado Políticos Educavo Políticos Educavo Enapoi Para trás Enapoi Para trás Enapoi Para trás Enapoi Para trás Confundar Confundir Confundar Confundir Confundar Confundir Confundar Confundir Latra Latido Latra Latido Pestara Caverna Pestara Caverna Arídica Levantar Levantar Arídica Levantar Morte 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 Dedicar 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 Dadin Cup Acene com a cabeça. DADIN CAP Acene com a cabeça. MAIMARE MAIS VELHO MAIMARE MAIS VELHO POLITICOS EDUCADO POLITICOS EDUCADO EN APOI PARA TRAS EN APOI PARA TRAS CONFUNDA CONFUNDIR 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 INTELEGE GREŞIT INTERPRETAR MAL UNTELEGE GREŞIT INTERPRETAR MAL UNTELEGE GREŞIT INTERPRETAR MAL UNTELEGE GREŞIT INTERPRETAR MAL PLUNGE RECUAMAR PLUNGE RECUAMAR PLUNGE RECUAMAR PLUNGE RECUAMAR CLIENT 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 ADMINISTRATOR Gerença Administração Deget Mare Pulgar Deget Mare Pulgar Deget Mare Pulgar Deget Mare Pulgar Daca Si Daca Si Daca Si Daca Si Fault Falta Fault Falta Fault Falta Fault Falta Ulchor Ja Ulchor Ja Ulchor Ja Ulchor Ulchor Ja Car Murm Asperia Susto Asperia Auto Automóvel Auto Automóvel Auto Automóvel Auto Automóvel Interpretar mal Plunge Reclamar Cliente Administrator Deget mare Pulgar Dacă Se Dacă Se Fault Falta 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 Ulcior Jar Ulcior Jar Asperia Susto Asperia Susto Auto Automóvel Auto Automóvel Poluar Poluição Poluar Poluição Poluar Poluição Poluar Poluição Ecrân Tela Ecrân Tela Ecrân Tela Ecrân Tela Dispositiv Dispositivo ECO 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 FREQUENÇA FREQUENCIA 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 Frequência Tocut Silencioso Tocut Silencioso Tocut Silencioso Tocut Silencioso Skutura Mês Skutura Mês Skutura Mês Skutura Mês Indica Indicar 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 Dacă nu A não ser que 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 Intencionazo Intentar Intencionazo Intentar Intencionazo Intentar Intencionazo Intentar Poluare Poluição Poluare Poluição Ecrã Ecrã Tela Ecrã Tela Dispositivo 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 ECO 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 Frequência 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 TACUT Silencioso TACUT Silencioso A não ser que Dacă nu A não ser que Intencionazo Intentar Intencionazo Intentar Polo Tuensa Polo Tuensa Polo Tuensa Polo Tuensa Sufer Sofra 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 Medio Inconjurator Meio Ambiente Medio Inconjurator Meio Ambiente Medio Inconjurator Meio Ambiente Medio-inconjurator Meio ambiente Armo Arma Armo Arma Arma Armo Arma Putere Puzer Putere Puzer Putere Puzer Putere Poder Poluar Poluir Poluar Poluir Poluar Poluir Poluar Poluir Crescere Crescimento Crescere Crescimento Crescere Crescimento crescere, crescimento, pilula, comprimido, pilula, comprimido, pilula, comprimido, pilula, comprimido, marinho, 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 pretz, 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 pret Boa, doença, sofre, 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 medio-inconjurator, meio ambiente, medio-inconjurator, meio ambiente. Armo, arma, 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 putere, 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 poluar, poluir, poluir, crescere, crescimento, crescere, crescimento, pilula, comprimido, pilula, comprimido, marin, 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 preț, preso, 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 pres Fritura Bif Sgarienar Arranha seu Sgarienar Arranha seu Sgarienar Arranha seu Sgarienar Arranha seu Proyectar Desenhar Proyectar Desenhar Proyectar Desenhar Proyectar Desenhar Engenheiro 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 Qualificare Habilidade Qualificare Habilidade. Qualificare. Habilidade. Qualificare. Habilidade. Afotar. Um negócio. Afotar. Um negócio. Afotar. Um negócio. Um negócio. Absolvent. Graduado. Absolvent. Graduado. Absolvent. Graduado. Absolvent. Graduado. Colegio. Faculdade. Colegio. Faculdade. Colegio. Faculdade. Colegio. Faculdade. Success. Sucesso 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 Toajo Concha Toacho Concha Toajo Concha 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 Fritura Bife Fritura Bife Sgrienar Arranha seu Sgrienar Arranha seu Proectar Desenhar Proectar Desenhar Engenheiro 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 Qualificare Habilidade Qualificare Habilidade Afotar Um negócio Afotar Um negócio Absoluto Absolvent Graduado Absolvent Graduado Colégio Faculdade Colégio Faculdade Sucesso 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 Dificuldade 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 Inquisoare Prisão Inquisoare Prisão Inquisoare Prisão Inquisoare Prisão Fier Ferro Fier Ferro Fier Ferro Fier Ferro Empaqueta Embrulho 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 Empaquetar Embrulho Bijuteria Joalheria Bijuteria Joalheria Bijuteria Joalheria Bijuteria Joalheria Placinto Torta Placinto Torta Placinto Torta Placinto Torta Esperia Amgrontar Esperia Amgrontar Esperia Amgrontar Esperia Amgrontar Forta Força 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 Forta Força Forta Força Taur Tauro 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 Opim Opi Opinião Opinią Opinião Dificultate Dificuldade Dificultate Dificuldade Enquisuar Prisão Enquisuar Prisão Fier Ferro Fier Ferro Empaqueta Embrulho Empaqueta Embrulho Bijuteria 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 Placinto Torta Placinto Torta Esperia Embrontar Esperia Embrontar Fortar Força Fortar Força Taur Toro Taur Toro Opinia Opinião 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 Ovalha 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 Primeira Recibo Primeira Recibo Primeira Recibo Primeira Recibo Arquiteto Populácie Plusão Populácie Plusão Populácie Plusão Populácie Plusão Submarino 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 Mizerabil Mizerável Mizerabil Miserável Adoncime Profundo Adoncime Profundo Adoncime Profundo Adoncime Profundo Atractivo 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 Insulo Ilha Insulo Ilha Insulo Ilha Insulo Ilha Păr ea Parece? Poral. Parece? Poral. Parece? Poral. Parece? Ovelha. Ovelha. Primeira. Recibo. Primeira. Recibo. Arquitect. Arquiteto. Arquitect. Arquiteto. Populație. Plasão. Populație. Plasão. Submarine. Submarino. Submarine. Submarino. Miserabil. Miserável. 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 Adâncime. Profundo. Adâncime. Profundo. Atractiv. Etreiente. Atractiv. Atraente. Ínsulo. Ilha. Ínsulo. Ilha. Para. Parece? Para. Parece? Strunt. Justa. Strunt. Justa. Strunt. Justa. Strunt. Justa. Jumotate. Metade. Jumotate. Metade. Jumotate. Metade. Jumotate. Metade. Imaginácie. Imaginação. Imaginácie. Imaginação. Imaginácie. 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 Imaginação. Polno. Até. Polno. Até. Polno. Até. Polno. Até. Coprivira-la. Relativo. Coprivira-la. Relativo. Coprivira-la. Relativo. Coprivira-la. Relativo. Sat. Aldeia. Sat. Aldeia. Sat. Aldeia. Sat. Aldeia. Cooperare. Cooperare. Cooperação. Cooperare. Cooperação. Cooperare. Cooperação. Cooperação. Agência. Agência. Agência GASDO Hospedeiro GASDO Hospedeiro GASDO Hospedeiro GASDO Hospedeiro Mândria Orgulho Mândria Orgulho Mândria Orgulho Mândria Orgulho Strâmb Justa Strâmb Justa Jumotate Metade Jumotate Metade Imaginácia Imaginação Imaginácia Imaginação Puno Até Puno Até Coprivira-la Relativo Coprivira-la Relativo Sat Aldeia Sat Aldeia Cooperare Cooperação Cooperare Cooperação Agência 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 Gasdo Hospedeiro Gasdo Hospedeiro Mândria Orgulho Mândria Orgulho Relácia Relação Relácia Relação Relácia Relação Relácia Relação Valoroso Valioso Valioso Valoroso 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 Prieten amizade onêis-tita-te Unidade Tradicional Subjeto 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 Topicum Subjeto Topicum Princesa 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 Fábula Fábula Zana Fada Zana Fada Zana Fada Pastor 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 Relácia Relação Relácia Relação Valoroso Valioso Valioso Relação Relação Amizade Relação Amizade Relação Relação Honestidade 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 Princesa 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 Fábula 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 Zana Fada Zana Fada Pastor 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 Poveste Conto Poveste Conto Poveste Conto Lop Lop Lobo 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 Basquete Basecete O Basketball 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 Desacordo Discordar Desacord Discordar Desacordo Discordar Desacordo Discordar Fie Ou Fie Ou Fie Ou Fie Ou Casatoria Casamento Casatoria Casamento Casatoria Casamento Casatoria Casamento Nunca Nós Nunca Nós Nunca Nós Nunca Nós Funde Inferior Funde Inferior Funde Inferior Funde Inferior Palat Palácio Palat Palácio Palat Palácio Palat Palácio Albino Evalha Albino 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 Poveste Conto Poveste Conto Lup Lobo Lup Lobo Bás Basquete Basquetbol Basquete Basquetbol Desacordo Discordar Desacordo Discordar Fie Ou Fie Ou Casatoria Casamento Casatoria Casamento Nunca Nós Nunca Nós Fund Inferior Fund Inferior Palat Palácio Palat Palácio Albino Abelha Abelha Arranjamento Arranjo Arranjamento Arranjo Arranjamento Arranjo Arranjamento Arranjo Arranjo Cerc Aro Cerc Aro Cerc Aro Cerc Aro Cerc Cerc Desempeño Cerc Trimite, referir, trimite, referir, trimite, referir, asustine, apoio, suporte. Asustine, apoio, suporte. Expedire, tspasho, 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 tspasho. Tspasho, 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 tspas Dux. Nenhum. Sfert. Sfert. Trimestre Sfert Trimestre Sfert Trimestre Arranjamento Arranjo Arranjamento Arranjo Cerc Aro Cerc Aro Performanzo Desempenho Performanzo Desempenho Trimite Referir Trimite Referir Assustine Apoio Suporte Assustine Apoio Suporte Expedire Despacho Expedire Despacho Comecei covina Devidamente Comecei covina Devidamente Duz Cheveiro Duz Cheveiro Niciunul Niu Niciunul Niu Sfert Trimestre Sfert Trimestre Gunoi Lixo Gunoi Lixo Gu Gunoi Lixo Gunoi Lixo Mensagem 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 Explorar Explorar Marinar Marinheiro 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 Expedição 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 Líder 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 liá extintíncífico científico 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 Fortuna Fortuna Tempestade, Fortunão, Tempestade, Fortunão, Tempestade, Engoropá, Enterrar, Náviga, Vela, Náviga, Vela, navegar, vela, navegar, vela, gunoi, lixo, gunoi, lixo, mensagem, 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 mensagem. Explorar, 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 marinar, marinheiro, marinar, marinheiro. Expedícia, expedição, expedição, expedição. Líder, 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 líder. Extensífico, científico. Extensífico, científico. Fortunão, tempestade. Fortunão, tempestade. Enguropa, enterrar. Enguropa, enterrar. Navigar, vela. Navigar, vela. Serat, salgado. Serat, salgado. Serat, salgado. Solgado. Separa, superado. Separa, superado. separar separado separar separado treaminti lembrar treaminti lembrar treaminti lembrar treaminti lembrar strolucire brilho strolucire brilho strolucire brilho strolucire brilho rescria reescrever rescria reescrever rescria reescrever rescria reescrever contur esboço contur esboço contur esboço contur esboço capítulo 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 hasta mili estabelecer hasta mili estabelecer hasta mili estabelecer hasta mili estabelecer neglijare Negligência Negligência Assustador 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 Serat Salgado Serat Salgado Separado Separado Tramendi Lembrar Tramendi Lembrar Strolucir Brilho Strolucir Brilho Rescrever 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 Contur Esboço Contur Esboço Capítulo 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 Estabili Estabucer Estabili Estabucer Negligenci Negligare Negligência Negligência Enfricosator Assustador Enfricosator Assustador Assustador, curioso, 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 cod, ordenar... CEL Ordinal CEL Ordinal CEL Ordinal UNIC 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 OFTAT SUSPIRU OFTAT SUSPIRU OFTAT SUSPIRU OFTAT SUSPIRU GROU TRIGO GROU TRIGO GROU TRIGO GROU TRIGO CLIMATE CLIMA CLIMATE CLIMA Climato Climato Clima Cublandece Suavemente Cublandece Suavemente Cublandece Suavemente Cublandece Suavemente Troatel Roda Troatel Roda. Livra. Galão. 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 Galão 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 Curioso 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 Fil Ordenar Fil Ordenar Único 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 Oftat Suspiro Oftat Suspiro Gru Trigo Gru Trigo Climato Clima Climato Clima Cublandece Suavemente Cublandece Suavemente Troata Roda Troata Roda Libra 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 Galão 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 Un cia Onça Uncia Onça Uncia Onça Uncia Onça Dest Oriental Dest Oriental Dest Oriental Dest Oriental Cuveto Pia Cuveto Pia Cuveto Pia Cuveto Pia Conditia Condição Conditia Condição Conditia Condição Conditia Condição Destruge Destruir Destruir-se Emblong-se Do mar Emblong-se Do mar Emblong-se Do mar Spray Emblong-se Spray Emblong-se Spray Emblong-se Spray Emblong-se Baxes Gruggeta Baxes Gruggeta Baxes Gruggeta Baxes Gruggeta Noi, nos Noi, nos Noi, nos Asburá, mosca Asburá, mosca Asburá, mosca Asburá, mosca Uncia. Onça. Uncia. Onça. Dest. Oriental. Dest. Oriental. Cuveto. Pia. Cuveto. Pia. Condícia. Condição. Condícia. Condição. Destruge. Destruir. 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 Amblinze. Do mar. Amblinze. Do mar. Spray. Em direção a. Spray. Em direção a. Baxis. Grujeta. Baxis. Grujeta. Noi. Nós. Noi. Nós. Asburá. Mosca. Asburá. Mosca. Mort. Mort. Morto. Morto. Mort. Morto. 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 Hora. 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 precisar leão leão diferente favorito 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 Lâsap. Deixei. Poate sap. Posso. Morto. Ora. Na voie. Precisar. Leão. Leão. Diferente. Diferente. Favorito. 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 Tot. Tudo. Vitor. Futuro. 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 Lâsap. Deixei. Lâsap. Deixei. Poate sap. Posso. Poate sap. Posso. A. 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 Uma. A. 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 Toate. Todos. Todos. Din. De. Din. De. Din. De. Din. De. Gn-di. Pensar. Gn-di. Pensar. Gn-di. Pensar. Gn-di. Pensar. Acum. Agora. Acum. Agora. Acum. Agora. Acum. Agora. Despre. Sobre. Despre. Sobre. Despre. Sobre. Despre. Sobre. Che. Que. Che. Que. Che. Que. Che. Que. Vrei. Quier. Vrei. Quer. Vrei Puțin Acheasta Iști tu Acheasta Iști tu A Uma A Uma Toate Todos Toate Todos Din D Din D Gndi Pensar Gndi Pensar Acum Agora Acum Agora Despre Sobre Despre Sobre Che 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 Vrei Chiar Vrei Chiar Puțin Păcă 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 Vizita Visita 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 Faci Faço Faci Faço Faci Faço 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 Orez Erros. Oras. Ohres. Erros. Esquimbar. MUDANÇA. 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 Esquimbar. Mudança. Lume. Mundo. Lume Reciclar 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 Cadou Presente Cadou Presente Cadou Presente Cadou Presente De Do De Do De 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 Do Clotoria Passeio Clotorie Passeio Clotorie Passeio Clotorie Passeio Viață Vida Viață Vida Viață Viață Vida Visita Visita Faço Hores Esquimbar Mudança Lume Mundo Mundo Reciclar Reciclar Cadou Presente Cadou Presente De Du De Du Calatoria Passeio Passeio Viaça Vida Continua 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 Conteúdo Nava espacial Nava espacial Entra de vôr Realmente Entra de vôr Realmente Terra 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 Surpreender Surpreender Uimi Surpreender Uimi Surpreender Exact Exatamente Exact Exatamente Exact Exatamente Exact Exatamente Copil Criança Copil Criança Copil Criança Copil Criança Gradinica Jardim da infância Gradinica Jardim da infância Gradinica Jardim da infância Gradinica Jardim da infância Trecator Transiunt Trecator Transiunt 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 Model Pedronizar Model Pedronizar Model Pedronizar Model Pedronizar Continu 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 Nava Spatial Nava Spatial Nava Spatial Nava Spatial Nava Spatial Entra de Vôr Realmente Entra de Vôr Realmente Terren Terra Terren Terra Uimi Surpreender Uimi Surpreender Surpreender Exact Exatamente Exatamente Exact Exatamente Copil Criança Copil Criança Gradiniça Jardim Jardim de Infância Gradiniça Jardim de Infância Trecator Transiunt Trecator Transiunt Model Model Pedronizar Model Pedronizar Ascunder Dobra Ascunder Dobra Ascunder Dobra Ascunder Dobra Braço 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 Lovitura Esmagas Lovitura Esmagas Lovitura Esmagas Lovitura Esmagas Deget de la picior Firdupe 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 Te grabesti Presa Te grabesti Presa Te grabesti Presa Te grabesti Presa Helicopter 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 Necessar Necessário 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 Necessário. Necessário. Casco. Capacete. Casco. Capacete. Casco. Capacete. Casco. Capacete. Reserva. Deserva. Reserva. Reservo. Reserva. Reservo. Reserva. Ronire. Prejuízo. Ronire. Prejuízo. Ronire. Prejuízo. Prejuízo. Ascunda. Dobra. Ascunda. Dobra. Braz. 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 Loviturá. Esmagar. Loviturá. Esmagar. Deget de la picior. Fidupe. Deget de la picior. Fidupe. Tegra besti. Presa. Tegra besti. Presa. Helicópter. Helicóptero. 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 Necessar. Necessário. 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 Casco. Capacete. Casco. Capacete. Reservo. Reserva. Reservo. Reserva. Renire. Prejuizó. Renire. Prejuizó. Reguló. Regra. Reguló. Regra. Reguló. Regra. Avanz. Avançar. Avance. Avançar. Avance. Avançar. Avançar. Equipamento. 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 A invita. Convite. Scenario. Ruteiro. Scenario. Ruteiro. Aluat. Massa. Aluat. Massa. Aluat. Massa. Roman. Romance. Romano 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 Humado Molhado Humado Molhado Humado Molhado Humado Molhado Um tunerico Sombrio Întuneric Sombrio Întuneric Sombrio Întuneric Sombrio Suprafață Suprafisii Suprafață 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 Suprafisii Regula, regra, regula, regra, avance, avançar, 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 equipamento, 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 equipamento. A invita, convite, convite, escenário, ruteiro, escenário, ruteiro, aluat, massa, aluat, massa. Romano, romance, romano, romance. Humedo, molhado. Humedo, molhado. Întuneric. Sombrio. Întuneric. Sombrio. Suprafață. Superfisie. Suprafață. Superfisie. Oxigénio. 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 Salvare. Resgatar. Salvare. Resgatar. Salvare. Resgatar. Salvare. Resgatar Eranhe Fritz Eranhe Fritz Eranhe Fritz Eranhe Fritz Plode Futuador Plode Futuador Plode Futuador flutuador trapo chucar 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 bubuitura estrondo bubuitura estrondo bubuitura estrondo bubuitura estrondo consciente 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 estrençaros sdrençaros esfarrapado ZDRENÇAROS Esfarrapado ZDRENÇAROS Esfarrapado RIP Descanse em paz RIP Descanse em paz RIP Descanse em paz RIP Descanse em paz AGRAFA ESTALAR AGRAFA ESTALAR AGRAFA ESTALAR AGRAFA ESTALAR OXIGEN OXIGENIO OXIGEN OXIGENIO SALVARE RESGATAR SALVARE RESGATAR RANH FRIR-SE RANH FRIR-SE PLUTE FLUTUADOR PLUTE FLUTUADOR TRAPO CHUCAR 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 BUBUITURA ESTRONDO 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 CONSTIENTE 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 ZDRENÇAROS ESFARRAPADO ZDRENÇAROS ESFARRAPADO RIP DESCANSE EM PAZ RIP DESCANSE EM PAZ AGRAFA ESTALAR AGRAFA ESTALAR SCLIPITOR BRIENTE SCLIPITOR BRIENTE SCLIPITOR BRIENTE SCLIPITOR BRIENTE DIFUSARE TRANSMISSÃO DIFUSARE Transmissão Difusar Transmissão Difusar Transmissão Formico Formiga 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 Arbo Grama Iarbo Grama Grama Iarbo Grama Diapositiv Clizat Diapositiv Clizat Diapositiv Clizat Diapositiv Clizat Mirare Maravilha Mirare Maravilha Mirare Maravilha Mirare Maravilha Permane Primana Permanecer Homana Permanecer Eromuna Permanecer Hermana Im combinations Meme Permanecer Formeg ch dólares Charme Carme Fazer Farmne Charme Farmec Charme Farmec Charme Ciotatian Cidadão Ciotatian 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 Cidadão Mulțimea Multidão Mulțimea Multidão 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 Sclipitor Brilhante Sclipitor Brilhante Difusare Transmissão Difusare Transmissão Formico Formiga 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 Diarbo Grama Diarbo Grama Diapositivo Deslizar Deslizar Diapositivo Deslizar Mirar Maravilha Mirar Maravilha Romana Romana Permanecer Romana Permanecer Formiga Charme Formiga Charme Charme Ciotatian Cidadão Ciotatian Cidadão Multidão 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 Adonar Reunir Adonar Reunir Adonar Reunir Adonar Venir Limita 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 Microfon 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 Microfone Singur Solteiro Singur Solteiro Singur Solteiro Singur Solteiro Pojanjen Aranha Pojanjen Aranha Pojanjen Aranha Pojanjen Aranha Soz Meriz Soz Meriz Soz Meriz Soz Meriz Pele 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 Dispozicije Umor Dispozicije Umor Dispozicije Umor Dispozicije Umor Siena Sierna Siena 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 Frunze Folha Forme Folha Forme 个 Coma Respe Adunar. Venir. Limitar. 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 Microfon. 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 Singur. Solteiro. Singur. Solteiro. Poyangin. Aranha. Poyangin. Aranha. Soz. Marido. Soz. Marido. Peele. 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 Dispozitia. Humor. Dispozitia. Humor. Scena. 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 Frunze. Folha. Frunze. Frunze. Folha. Chas. Relógio. Chas. Relógio. Chas. Relógio. Chas. Relógio. Maia-muça. Macaco. Maia-muça. Mecacu. Maia-muça. Mecacu. Maia-muça. Mecacu. Planeta. 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 Cópia de Colecção Iato Contemplar Iato Contemplar Iato Contemplar Iato Contemplar Plagat Limit Plagat Limit Plagat Limit Plagat Limit Salt Salto Salt Salto 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 Piedade 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 Piedade. Aventura. Aventura. Relógio. Macaco. Planeta. Planeta. Copia. Copia de. Colecção. Colecção. Iato. Contemplar. Iato. Contemplar. Legat. Limit. Legat. Limit. Salt. Salto. Salt. Piedade. Piedade. Aventura. Aventura. Aventura